E aí galera, beleza? Aqui é o Marcelo Bárcio do Canal do Mato e hoje eu vou falar dessa mochila Quechua MH500 que eu comprei por R$ 500 na Decathlon em janeiro desse ano e já usei algumas vezes aí no começo do ano, antes da quarentena. Usei na Serra do Mar Paranaense, ali no Pico do Marumbi, Caminho do Itupava, fiz algumas trilhas em Santa Catarina com ela também e no litoral de São Paulo em março, enfim. Eu pretendo usar ela, assim como eu já usei, para travessias mais curtas de uma noite só ou travessias longas, mas que tem um pouco de infraestrutura, aquelas travessias em que você passa de repente por uma comunidade tradicional e pode comprar comida, aquela travessia onde tem bastante água então você não precisa carregar muita água também. Enfim, é uma mochila para uma travessia mais minimalista, uma travessia que não exige uma carga muito grande. Eu vou fazer uma análise bem sincera desse equipamento aqui, falando dos pontos fracos e fortes dele, porque afinal nenhum equipamento é perfeito e eu não estou aqui para fazer propaganda de marca nenhuma, eu não sou patrocinado e eu mostro os equipamentos que eu uso nas minhas trilhas, nas minhas travessias, nas minhas viagens, que são equipamentos de marcas diversas, né? Inclusive os que estão aqui dentro dessa mochila agora são de diversas fabricantes. Por isso eu peço aqui, se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo mais sincero, se inscreva no canal e deixe sua curtida. Afinal, 80% das pessoas que veem o meu canal não estão inscritas e não vão saber quando eu lançar um vídeo novo. Quando eu vi essa estatística eu fiquei bem chocado, porque é um puta desperdício de trabalho, né? Porque afinal eu perco várias horas para gravar esses vídeos. Mas vamos falar da mochila. Essa mochila é a minha segunda mochila, ela tem 40 litros, então ela é bem diferente da minha outra mochila, que é uma Osprey de 75, né? Eu tenho essas duas mochilas que eu uso em situações diferentes. A Osprey eu uso para travessias mais longas, onde eu vou precisar carregar mais comida, onde eu posso talvez precisar carregar mais água, mais equipamentos, enfim. Essa mochila comporta 40 litros, como diz aqui embaixo. Ela comporta um peso aí de, na minha opinião, no máximo 8 quilos. Eu não recomendo que você leve mais do que 8 quilos, porque você vai acabar forçando a mochila e ela provavelmente vai ficar desconfortável. Ela pesa 1 quilo e 250 gramas, segundo a minha balança. E isso está incluindo a capa de chuva que vem nela, que está aqui embaixo. Se você tirar a capa de chuva, deve reduzir aí mais umas 100 gramas. Essa mochila, quando cheia, fica com 60 cm de comprimento, 30 cm de largura e 25 cm de profundidade, fazendo com que seja possível você levar ela como bagagem de mão em viagens de avião. O tecido principal da mochila é o nylon ripstop, que impede que rasgos se expandam. E os bolsos externos dela são de um tecido telado e elástico. Além disso, a mochila possui alguns zíperes. A alça da mochila também é feita de um tecido bem respirável e ela não fica com cheiro de suor, diferente das mochilas mais baratas da Decathlon. Essa mochila não possui nenhum apito embutido, então eu comprei esse da Aztec separadamente, porque eu acho útil para se comunicar à distância. Essa mochila, ela possui aquela haste de sustentação no meio dela, que faz com que o peso da mochila se direcione mais no seu quadril e menos nos seus ombros. Isso é muito importante numa mochila de trekking, eu considero essencial, a não ser que a mochila tenha menos de 30 litros de volume. Mas se você está carregando uma carga aí já acima dos 4 kg, dos 5 kg, já é muito bom você ter esse sistema que eu chamo de chassi da mochila. Esse chassi aqui, ele é central, ele passa bem no meio da mochila. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que ele cria uma curvatura que separa a mochila das suas costas, né? As suas costas estão aqui e a mochila está mais atrás. Então, você tem uma respiração melhor nas costas. Mas a desvantagem de se ter essa estrutura no meio da mochila é que essa curvatura acaba fazendo com que o compartimento interno da mochila também seja curvado, o que pode ser um pouco ruim dependendo do tipo de equipamento que você colocar aqui dentro. Algumas mochilas possuem essas hastes nas laterais e aí ela não deforma o lado de dentro da mochila. Porém, as mochilas com haste lateral, como a minha Osprey, elas não têm esse espaço aqui nas costas para a ventilação. Então, os dois sistemas têm vantagens e desvantagens. A altura das alças também pode ser ajustada através dessa fita no meio das costas da mochila e isso também é muito importante para ajudar a aliviar o peso no seu ombro. Você tem que ajustar essa altura de acordo com o comprimento do seu tronco. Eu, que tenho 1,82m, uso ela entre o tamanho M e o L. Acima das alças da mochila também há fitas de ajuste que permitem aproximar a mochila do seu pescoço. Essa mochila possui fitas de compressão nas laterais que serve para deixar os seus equipamentos mais verticalizados e impedir que a mochila fique pendendo muito no sentido contrário ao sentido do seu corpo. A fita de ajuste no peito tem regulagem de comprimento e altura. Um bom ajuste reduz a fadiga dos ombros, pois impede que as alças se abram muito e puxem seus ombros para trás durante a caminhada. Para completar o sistema de distribuição de peso, a mochila possui uma barrigueira ajustável com dois bolsos, que é boa, mas não é perfeita, pois ela não permite um ajuste adequado para pessoas muito magras. Eu, por exemplo, preciso puxar as fitas da barrigueira até o final para que ela não fique frouxa. Eu uso ela no limite. Se você for mais magro que eu, esqueça essa mochila. Ela vai ficar frouxa e o peso vai acabar se concentrando nos seus ombros. Isso foi um grande vacilo da Decathlon que poderia ter sido evitado se a parte não ajustável da barrigueira fosse mais curta. Se você tiver medidas inferiores às minhas, eu recomendo que você vá na loja física e veja se a barrigueira não fica frouxa. Falando na barrigueira, os bolsos dela são grandes o suficientes para se guardar um headlamp, um protetor solar, um celular, enfim, várias coisas. O único problema desses bolsos é o tecido telado, que além de ser pouco resistente à abrasão, não protege as suas coisas de respingos de água e também não pode ser impermeabilizado. Além disso, esse tecido é elástico e pode ficar frouxo com o passar dos anos, principalmente se você colocar muita coisa dentro e esticar demais esse tecido. É mais um descuido que poderia ter sido evitado pela fabricante colocando o mesmo tecido ripstop do resto da mochila, ao invés desse tecido telado que é inútil nesse lugar da mochila. Os outros bolsos externos dessa mochila já foram mais bem planejados. Eu estava meio receoso com os bolsos laterais pelo fato deles possuírem um zíper. Eu achava que, deixando o zíper aberto, o conteúdo desse bolso ia cair fora da mochila. Mas, para minha surpresa, o zíper não abre completamente. Isso significa que você pode usar ele tanto aberto quanto fechado. Você pode colocar uma garrafa ali que ela não vai cair. Outra qualidade desse bolso lateral é que ele é tão comprido que ele comporta objetos mais compridos como esse bastão de caminhada dobrável. Pelo fato de ser um bolso telado, como na maioria das mochilas, você também pode usá-lo para deixar roupas úmidas secando. Em cima da mochila, atrás do seu pescoço, há aquele bolso de sempre, onde você pode guardar uma capa de chuva, um guné, um gorro, um óculos de sol, enfim. Outros equipamentos que você pode precisar no meio da trilha e que não dá para levar nos bolsos da barrigueira. Na parte de baixo da mochila, há um bolso com fechamento por velcro, onde vem uma capa de chuva. Esse bolso é apertado e um pouco difícil de abrir. Mas eu não considero isso um grande problema, visto que é um bolso que vai ser muito pouco utilizado. A capa de chuva é bem justa e pode não ser grande o suficiente se você tiver coisas penduradas do lado de fora da mochila. Mas ela serve para o principal. Ela cobre todo o corpo da mochila. Na frente da mochila, há dois compartimentos. Um bolso telado, onde eu costumo deixar roupas sujas ou úmidas, ventilando. E por baixo desse bolso, há um outro compartimento fechado por zíper, que eu particularmente não considero muito útil. Geralmente uso para guardar objetos finos, como um cobertor de emergência. No lado de dentro da mochila, há dois compartimentos. O principal, onde você carregará os seus equipamentos mais volumosos, como barraca, saco de dormir, enfim, os equipamentos principais. E um bolso pequeno, onde eu costumo guardar documentos, remédios e também chaves, já que dentro desse bolso tem um gancho para chaves. Esses compartimentos internos podem ser acessados por uma abertura superior, que é ajustado por corda, como na maioria das mochilas, ou por uma abertura lateral, que possui zíper e te permite tirar coisas tanto do meio da mochila quanto das extremidades. Essa mochila não possui abertura inferior, há menos chance de infiltração de água por baixo da mochila. No compartimento principal, também tem um bolso com abertura de elástico, onde você pode colocar a sua bolsa de hidratação. Ele foi feito para isso, inclusive tem um ganchinho para você pendurar a sua bolsa de hidratação, para ela não cair no fundo da mochila. Você pode passar a mangueira da sua bolsa de hidratação por essa abertura que tem atrás da mochila. Para finalizar, eu vou falar dos laços externos dessa mochila, que são a parte mais decepcionante. Na frente da mochila, há dois laços elásticos para acoplar os bastões de caminhada. Eu acho esse lugar muito ruim para se guardar, porque é impossível você usar esses laços sem antes tirar a mochila das suas costas. Esse é um erro que a maioria dos fabricantes cometem. Fora isso, tem apenas um laço normal atrás da mochila e ele se encontra na parte inferior, um posicionamento que eu considero muito ruim. Se você quiser pendurar coisas com o barraco embaixo da mochila, você pode usar essas alças que estão embaixo dela. Mas a mochila não vem com as fitas dessas alças. Esse foi um outro descuido grotesco da Decathlon. Por fim, essa mochila não é perfeita, mas ela é a mochila que mais valia a pena, na minha opinião. Eu jamais pagaria mais do que 500 reais numa mochila de 40 litros, porque eu sei que não vale isso. Essa mochila mesmo, na Europa, ela custa aproximadamente 250 reais. Eu já vi mochilas de outras marcas no exterior que também estavam nessa faixa de preço. Aqui no Brasil, a maioria das mochilas de outras marcas está custando a partir de 900 reais. Eu não tenho a menor condição de pagar isso. E além dessas mochilas custarem mais do que o dobro dessa aqui, eu não acho que elas entregam mais do que o dobro de qualidade. Então, eu me contento com essa mochila. Se você estiver em busca da sua primeira mochila, eu não recomendo essa mochila. Eu acho que vale mais a pena você investir numa mochila um pouco maior, entre 60 e 75 litros, porque ela vai ser mais versátil para travessias mais longas, para travessias em locais onde faz mais frio, onde tem mais risco de chuva, enfim, lugares onde você pode precisar carregar mais equipamento, mais volume dentro da mochila. Eu comprei essa mochila já sabendo dos defeitos dela, mas isso não quer dizer que eu tenha planos de trocar essa mochila no futuro, porque tudo que eu compro, eu compro pensando no longo prazo. Essa mochila tem garantia de 10 anos, então, isso também está de acordo com as minhas expectativas de longo prazo. Então, isso é tudo que eu tenho para falar. Deixe sua curtida, afinal você chegou até aqui, e se inscreva no canal, cara, porque afinal, só 20% das pessoas que assistem os meus vídeos estão inscritas no canal, e isso é péssimo para mim, cara, porque dá muito trabalho. Eu gastei aproximadamente 8 horas para gravar esse vídeo aqui, por incrível que pareça, porque eu tive que anotar cada detalhe dessa mochila, e eu tive que escrever, organizar direitinho, gravar todo esse vídeo, gravar várias cenas, vários pedaços da mochila, e isso dá muito trabalho, vocês não fazem ideia do quanto dá trabalho. Então, por favor, apoie o canal, curtindo e se inscrevendo. Por hoje é só. Valeu e até o próximo.